E um homem de 44 anos foi preso depois de ser flagrado, transportando mais de meia tonelada de maconha. Era um carregamento gigantesco de droga e a apreensão foi na rodovia Assis-Chateaubriand, na altura de Brauna. E o detalhe, pessoal, sabe o que chama a atenção? É o local em que os policiais aí encontraram a droga. Dá uma olhada. Estava em um fundo falso de madeira na lataria do caminhão. Os policiais faziam fiscalização de rotina quando o desconfiaram do veículo. O motorista ficou nervoso e durante a vistoria interna, a polícia descobriu a forma como o entorpecente estava escondido. O suspeito disse que foi contratado para pegar a droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e levá-la até Ribeirão Preto. O caminhão foi levado até a sede da Polícia Federal de Arassatuba e teve parte da lataria desmontada. Todos os tabletes e o veículo foram apreendidos. O suspeito já está na cadeia de Penápolis. É, a bandidagem, né, está ali sempre fazendo alguns tipos de recursos, usando alguns recursos e a polícia, ó, está de olho, está em cima. Me dá as imagens de novo aí, enquanto eu vou comentando com quem está em casa. Olha só a estrutura que eles montam. Eles pegam a lataria ali do automóvel, acondicionam toda essa quantidade de tabletes de maconha que está embalado com fita, para justamente evitar um pouco o cheiro. Colocam uma estrutura de madeira entre a parte metálica ali, para acondicionar toda essa droga. Por quê? Se faz uma fiscalização, o policial não está realmente em cima, ele não vai perceber que tem essa droga escondida. Vai achar que faz parte da estrutura do caminhão. Mas a polícia sabe como a bandidagem age. Por isso foi lá e fez isso, gente. Foi lá, conseguiu detectar, levou o caminhão até a Polícia Federal. Lá conseguiram, com algumas ferramentas, desmontar tudo a lateral e tiveram acesso ao entorpecente. Não teve jeito, cana aí para esse motorista que acabou sendo preso por tráfico de drogas.